Como tantas mais uma sexta-feira, dirigi-me a um supermercado, de ração fui comprar o meu bocado, e o povo chegava na carreira, batalhão de saúba cortadeira, uma moça com queijos na barriga, dois senhores pegaram uma briga, como arengam por ossos, cães insanos, uma caixa de uísque 12 anos, o derradeiro era a causa da intriga, os carrinhos se arrastam empanzinados, eletrônicos, orquídeas, miudeza, fruta fina, filé de alicadeza, de boisvinhos com chique de importados, corredores estão engarrafados, uma cobra se arrasta a fila eterna, como eleita apesar de tanta perna, só no meio do inferno me averti, é a tal Black Friday que o vi, e a balburde aumentando esta baderna. Eu não sei como foi que aconteceu, num segundo sem léguas eu venci, cinco décadas pra trás eu percorri, eu só sei que assim é sucedeu, já estou na bodega de Irineu, e a bodega me entra pela venta, atiçado com o minho e a pimenta, jorubeba, cachaça, gás, farinha, fumo açúcar, ceará, seca sardinha, e mais cheiro que a venda representa. Irineu vem no meio e está em pé, eu com o braço E.L. no balcão, Irineu, uma barra de sabão, e me veja metade de café, enche um litro de gás, do jacaré, bote em uma que a sede já me atiça, veja um quilo de charque bem mucissa, mas que tem uma capa de gordura, veja açúcar, sal fósforo e rapadura, eita, a última chamada para a missa. Pois tá bom, vou levar isso por hora, pia mesmo esse meu esquecimento, veja aí, dois casais de elemento, faça a soma tirando os nove fora, eu escuto a missa e vou-me embora, logo assim que açúcar for pesar, mais um saque eu queria encomendar, desse tipo que tem o fio fino, para fazer uma rede para o menino, que ainda esse mês deve chegar. Do meu bolso enfiar a mão na grota, cuspe e dedo contando o meu dinheiro, com Dom Pedro de Barba no cruzeiro, conferindo o valor, nota por nota, no meu ombro, a mão, alguém me bota, uma voz bem ao longe interfere, meu senhor, sua senha não confere, acordado não sei como sonhei, tô na fila do Black Friday, a budega é só sonho que me fere. Acabou.